Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo vou te dar dicas para você tocar melhor o hino 25 do Inário 5 da CCB. Primeira coisa que eu já vou te falar é não perca esse vídeo até o final. Eu deixo sempre uma coisa especial para o final e eu vou te mostrar uma coisa especial para o final para você treinar e evoluir nesse hino. Vamos lá! Eu vou começar tocando o hino e aí depois eu vou comentando o que você pode fazer para melhorar o seu som, para melhorar na hora de tocar esse hino. Um, dois... Bom, primeira coisa que eu vou te falar já é que você... esse hino é um hino de não usar o arco inteiro o tempo todo. Ele tem várias colcheias que são notas mais curtas, né? E se você usar o arco inteiro, você vai perder a qualidade do seu som, vai perder a potência. É só você fazer o teste aí. Do que esse som no arco no quadrado. Arco no quadrado, ó. Colocou o arco aqui, tem um quadrado aqui, ok? E aí é o lugar do arco no quadrado. Não é no meio. Cada um tem um arco, um ponto de equilíbrio que chama o arco no quadrado. Então colocou ali, ó. É só você voltar e escuta o som de quando eu estava tocando usando o arco inteiro. Você vai perceber a qualidade desse som que eu fiz agora. É um som mais concentrado, um som mais consistente. Esse hino, basicamente, ele é isso o tempo todo. Mas eu tenho uma dica master pra você. Pra você, quando alguém ouvir você tocando, depois que eu te der essa dica, alguém vai falar assim, nossa, mas quando você toca, toca na alma da gente. É tão bonito. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se tornar membro assinante desse canal aqui, custa apenas R$6,99 por mês, você tem acesso já hoje. Nós vamos gravar todos, mas hoje você já tem acesso do hino 1 ao 100, tocado soprano, contralto e soprano e contralto junto. Três vídeos pra cada hino, tá bom? Pra você poder escutar o soprano e tocar junto, pra você escutar o contralto e tocar junto, pra você aprender e desenvolver o seu jeito de tocar com boas gravações. Então, se torna membro, olha aqui embaixo na descrição como que faz. R$6,99 por mês, pra você ter acesso a um monte de hinos gravados com alta qualidade, que vão te ajudar na hora de estudar, tá bom? A dica master que eu ia te dar, e não acabou, porque depois dessa eu vou te dar uma no final, que vai te ajudar se você tá querendo treinar terceira posição, vai te ajudar nesse hino. Esse hino é, ó, top pra você treinar terceira posição. Vou te explicar porquê e como. A dica master que eu ia te falar é, que vai tocar na alma das pessoas, é que todo mundo, quando toca isso daqui, faz assim. Não, não, não. Ré, sol, lá, si. Ré, sol. Errado. Faz isso, todas essas pequenas semifrasas que tem aqui. Ré, sol, lá, si. Ré, sol, lá, si. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Pensa desse jeito. Então você começa com pouco, aumenta e diminui. E a última nota a ser mínima pontuada, você faz um arco que eu chamo pros meus alunos, inclusive se quiser ser meu aluno, curso online aqui, ó, baratíssimo, descrição do vídeo, você pode ser meu aluno, chama no WhatsApp pra tirar suas dúvidas. O que eu falo pros meus alunos é o arco rápido e devagar. O que é o arco rápido e devagar? Começa rápido e diminui a velocidade. Um grande bem, precioso bem, eu recebi do Criador. Vai sempre fechando a frase, a semifrase, ok? Essa é uma dica que se você... Só que presta atenção, agora você entendeu. Conhecimento, editor do vídeo, põe aí pra nós. Escreve essa frase aqui, ó. Conhecimento não é habilidade. Conhecimento não é habilidade. Presta atenção. Agora que eu te expliquei isso, você tem o conhecimento, mas você não tem a habilidade técnica pra fazer. A habilidade é você pegar o conhecimento e praticar 10 mil vezes. Praticar muito. Aí você vai adquirir a habilidade, tá bom? Porque ninguém canta. Um grande bem, e o rei precioso bem. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Porque ninguém canta. Um grande bem, e o rei precioso bem. Não, fica ridículo, tá bom? Então presta atenção, faz isso, treina isso quando você estiver tocando, estudando aqui, com os nossos vídeos, e aí você vai perceber a diferença. As pessoas que estão próximas de você vão perceber a diferença, certo? Comenta aqui no vídeo. Você gostou? Você está gostando dessas dicas aqui? Deixe seu comentário aqui pra eu saber. Tem muita gente que só assiste, fecha o vídeo, vai embora, não deixa nem um like. Deixa um likezinho aí, você gostou? Ajuda o canal. Vocês se tornando membro do canal, dando like, comentando, vocês estão ajudando o canal pra eu conseguir produzir mais conteúdo aqui pra vocês. Ok? Então vamos lá. Ricardo, como que você falou que eu posso, isso aí pode me ajudar a treinar a terceira posição? Esse hino é muito bom. Se você estiver aprendendo a terceira posição, já nós ensinamos mudança de posição, ensinamos posições, terceira posição no nosso curso de alunos. Esse aqui é um hino pra você começar a treinar. Por quê? Porque você já conhece muito bem. E aí você vai começar a treinar aqui, ó. Depois. Se você está treinando posição, a terceira posição, esse é um ótimo hino que se você pegar, ele vai te ajudar a entender e vai ajudar a treinar a terceira posição. Tá bom? E no começo do vídeo, eu fiz um harmônico, né? É uma gracinha que você pode fazer quando você estiver tocando sozinho aí na sua casa, com os amigos, né? E dá aquele tchanzinho aí, certo? E pra acabar, vou tocar uma vez ele oitavado pra você. Tchanzinho aí, Amém. 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 Ok? Então espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o seu comentário aqui. Você é instrutor de violino na igreja? Saiba mais sobre o meu curso para professores de violino. Você aprende um passo a passo. Tem um acompanhamento comigo aqui por uma mensalidade muito pequena. Tem vários instrutores da congregação aprendendo no meu curso e aplicando e tendo ótimos resultados com os irmãozinhos aí na igreja. Obrigado e até mais.